e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do rol de testemunhas referentes às representações 1, 4 e 5 de 2021. A presidência acusa também o recebimento da defesa referente à representação número 6 de 2021. Assim como nos termos do artigo 20, inciso 4º da resolução número 5.207 de 2002, determina o encaminhamento da referida defesa aos respectivos relatores. A presidência determina que seja intimado ou acusado da representação número 6 de 2021, para que no prazo de 5 dias indique o rol de testemunhas até no máximo de 8, qualificando-as nos termos do artigo 450 do Código de Processo Civil. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da...